e aí galera do youtube estamos aqui né no multiplayer já atualizado para versão 1.25 do jogo está eu mais o Nogueira aí da empresa stl log é aqui no discord da log hold a gente vai fazer uma carga aí de chover a quilometragem aqui ó mil pelo menos a minha tá dando 1460 e a sua em Nogueira 1460 também também é aqui na sala do discord tá o silva né que é a guerra e o purga é nós salve salve então vamos lá você vai na frente aí Nogueira você quer que eu já vou ir pode fazer a frente aí então beleza vamos lá pessoal então é o seguinte eu vou dividir essa viagem aqui em partes tá porque se eu fizer a viagem toda meu computador até garra né de quantidade de memória aí vai ser usada no HD então a gente tá indo embora aqui vamos lá pegar a estrada daqui a pouco eu ia até falar o nome da cidade é como eu vou falar para o Nogueira ali minha língua quase quebrou eu vou deixar para a próxima vamos lá vamos lá deixa eu ver se tá tudo ok ali meio tanque de combustível vamos respeitar a gente tem a sim sei lá não tudo é isso a ó a a com sucesso então agora a mulher falou mulher lá do epsfs opa freio de mão e se não ter fechou velho estava com freio de mão acelerar com freio de mão puxado não tem jeito não é meio difícil vai sinal abre e fito com pressa entregar o bacalhau lá fiz demorar o sinal eu cheguei lá com o bacalhau fedendo ainda não eu tô com sal e tempero que é isso da temperada do bacalhau né o sinal não quer abrir não em agora foi embora epsfs ligado né a gente vai fazer a viagem aí a nossa velocidade é que é controlada olha aí tem sinal aqui é mapa né vou até andar devagar e aqui de repente o sinal até abri é uma parte do outro aí ó tá vendo o motorista esperto em só parar o caminhão de uma vez é agora só que tem um sinal aberto lá na frente quer ver se a galera vai fechar o arranhado aqui na caixa de marcha a lá amarela em eita pode a fiquei eu vou aqui reduzindo a marcha vou na banguela mesmo isso dá tempo aí do sinal lá para o Nogueira né eu vou fazer essa série aí de 15 em 15 minutos cortar o vídeo aí e aí Nogueira já liberou o sinal aí vou sair já passei por baixo do viaduto seguindo viagem devagar aí beleza beleza ganhando na sexta marcha só para ensinar sai já estou vendo ele aí no GPS fora da cidade eu deixo no GPS menor e o GPS do caminhão ali Eu gosto de ver a rota, passa no barco veador, beleza, andando a gente na sexta marcha aqui só para esperar, ali na frente já tem o pedágio, coisa sofrida é aqui, para o sul e da Europa com esses pedágio aí toda hora, tem que parar, né, bora, velocidade de 70 por hora aqui no pedágio, a gente que joga aí no ranking pelo ETS-FS, né, a gente tem que respeitar essa quilometragem. Aí, pôs o ponto morto, pagou o pedágio, primeirona aqui, passada a quilometragem é mato, é aí é multa, aí vai ter que pagar a multa depois aí, a gente aqui na log cobra a multa do motorista, né. Ele paga aí por quilometragem a mais que ele vai ter que rodar. Mostrar aqui, a gente sobe, a gente sobe. E aí, tá de dentro, vamos pisar fundo aí, né? A viagem é longa, não é? É longa, não é? Pois é, resolvi fazer esse vídeo aí no ETS2, pedido aí da galera inscrita aí no canal da LogGaming. Só que antes eu fazia mais aí, ou tentava fazer, né? Aí, pelo... fazendo stream, né? Ao vivo, mas eu não tenho intenção de fazer stream tão cedo. Tá foda. Tá chegando aí, velocidade máxima, que é 80. Aí a gente pode rodar um pouco mais de 80. Pode ser muito também, senão a gente leva aí uma ponta, né? Também a gente não pode andar muito lento, porque aí a gente recebe um novo apelido, né? Um novo QRA, um QRA lesma, né? QRA preguiça, aí a gente não quer isso, né? Então, rodar presa... É, ué... QRA tranca-rua, né? Então aí a gente tem que manter essa velocidade aí, ó. É, ou vai no controle de cruzeiro aí, né? Ou então, no caso, pra quem joga com o volante mesmo, vai controlando no acelerador mesmo. Já tô no controle de cruzeiro aqui já. Ah, o seu tá aí a quanto com o controle de cruzeiro? 8.4. Ah, sim. Aí eu tô aqui no acelerador mesmo, 83 por hora. Também quando a gente costuma jogar assim, simulando, né? Aí a pessoa já... Às vezes nem precisa usar o controle de cruzeiro aí, já costuma mesmo, né? Já sabe a aceleração e o... E vai pelo rompo aí do motor do caminhão, né? E aí que tá no teclado, então, o controle do cruzeiro. É, aí já no teclado não tem como, né? No teclado é acelera ou freia. É um dos dois. Aí no volante aí com o G27 ou outro volante por aí, aí já é mais... Mais fácil, mais fácil de dirigir assim. Como é que você tá de combustível aí, ô, vogueira? Ainda faço 850 km ainda com esse tanque aqui junto. Tá um pouco abaixo da metade aí, então, né? Ou não? Nada. Tentar dar metade um pouquinho pra cima. Ah, sim. O meu aqui tá menos, apesar de que... Aliás, o meu dá 900 e poucos quilômetros ainda. Opa, eu vacilando. Vou entrar aqui à direita. É foda. Tem hora que a gente conversa e esquece, né? E passa direto, aí já era. Desafundo aqui. Os retornos aqui não é muito pertinho do outro, não. Não é não. Aqui eu neguei se vacilar já era. Vou sinalizar aí o estreitamento de pista. É bom andar com o farol ligado também. Só as lampernas de dia. Acelerando aqui. Pois é, ainda bem que teve aí, né? Demorou um pouco. Opa, 92. Como eu tô fora do ranking do ETS-FS, a minha velocidade máxima agora é 110. Então, eu posso acelerar aqui e deixar o Nogueira pra trás. Aí é foda. Aí eu vou seguir na mesma velocidade dele. Senhores, bom dia pra vocês. Bom dia. Vou indo aí. Falou, bom dia. Ah, eu volto com a internet melhor. Beleza, tranquilo. Falou pra vocês. Boa jogatina, bom vídeo e um salve aí pra galera. Falou. Falou, valeu, obrigado. Falou. Falou. Então, é isso. Já tá ali a gente, o Silva aí, deu um bom dia porque nós estamos gravando agora às 3 horas e 29 minutos da madrugada aqui em Minas Gerais. No caso do Nogueira, né, ele tá às 12 e pouco da manhã lá. Bora lá. Se eu não me engano, no Mato Grosso. Isso. Tem mais uma hora. Tem mais um companheiro nosso aí das estradas virtuais que, aliás, ele tava morando em Mato Grosso. Acho que ele voltou pra Cuiabá, se eu não me engano. Paraná, sei lá. Que é o Acimir, né, até manda um salve pra ele aí. Sei que ele vai assistir aí o vídeo, né. Deixa eu deixar um salve para o nosso companheiro de estrada. Mato Grosso seria o estado de Cuiabá, a capital. Ah, é? Então ele foi pro Paraná, então. É porque no dia que foi falar da cidade de Cuiabá, né, que é a capital do Mato Grosso, era meu aniversário, eu fui pedir minha mãe pra faltar, entendeu? Aí só que ela não deixou, aí choveu, aí eu dei desculpa que tava chovendo. Né? Que nem o nosso parceiro aí, né? É, o nosso aí. É, até mandar um salve aí pro QRA Joe também, né, que eu já deixei um apelido pra ele de QRA Joe outro mundo. Até que fica mais bonito. Pois é, né, então vamos mandar um salve também aí, vamos falar com os motoristas aí. No caso tem o QRA Narita, a dona da Narita Cargas Expressas aí. A empresa virtual agregada a LogVolt, né, que ele é o dono da empresa lá. Inclusive, eu tava fazendo comboio com ele até hoje, mais cedo aí. Tem o Explorer. É, tem o QRA Explorer. Eu vou... Vamos dar uma parada aqui no acostamento só pra eu finalizar essa primeira parte do vídeo. Viu, Nogueira? Apesar que aqui... Aqui tá 70 por hora aí, ó. Tem o radar aqui. Ó, agora passou pra 80. Vamos parar aqui no canto. Pode parar aí pra gente... Ah, vamos parar aqui. Eu vou mostrar a câmera de fora. Aí o Nogueira estacionou ali. Vou finalizar o vídeo aqui e a gente já continua na próxima parte, na segunda parte aí. Viu, galera? Viu, galera? Viu, galera? Transcrição e Legendas Pedro Negri